Salve, salve! Aqui quem fala é o Carcunderbot e mais um vídeo, só que dessa vez vamos fazer o primeiro trailer de personagem, que é o Shunei, que é o protagonista dessa nova saga do KOF XV, que começou no KOF XIV em 2016. E eu já vi o trailer e vou ver de novo para fazer um react aqui, uma análise do que eu achei, o que pode ser melhorado, o que melhorou a respeito, vou clicar e vou dar play no vídeo aqui. Tchau, tchau! Cara, agora vamos fazer as análises aqui, vamos fazer as análises. Cara, praticamente o design chineso é um Ctrl-C, um Ctrl-C do XIV, cara, ele está idêntico à versão dele do XIV, só que está mais bem feito. Isso dá para falar. Tanto o rosto, quanto o cabelo e as vestimentas é igual no XIV, cara, só que está bem melhor. Essa cena aí pode ser aquele pré-balde que tem nas lutas. Parece, no XIV, no XIV também tem isso, só que é mais feito no modo arcade, pelo que é entendido. Tem mais que no modo arcade. E no XIII, todos os personagens tinham esse pré-balde, mas era uma tela que eles ficavam parada para ser escrito. E nem no SNK vs. K com K.O., de 2003, feito pela SNK. Foi o terceiro... Pode-se dizer o quarto crossover. Quarto ou quinto, mas de luta mesmo é o terceiro. Se eu não me engano, teve dois crossover de carta, um ou dois, feito pela própria SNK, e o terceiro foi o jogo, se eu não me engano. A Capcom começou fazendo em Dormir e Dormir 1, com a conversa de SNK. O primeiro tinha no Play 1, e o segundo tinha no Play 2, no Dream Quest também. Ah, no GameCube também, que foi até uma surpresa quando eu descobri, eu acho que foi, se não me engano, eu tinha sete anos na época. Acho que foi no ano de Dormir 2. Foi no mesmo ano que eu saí o Resident Evil Remake para o GameCube. Ah, eu lembro que eu comprei a revista Nintendo Power, e falou que ia ter o Capcom é a Cine K2 Easy Operation. Operação facilitada. Ah, e nessa mesma revista tinha falando do remake do Primeiro Resident Evil. Ah, se eu não me engano, a capa é a Gio, do remake, com o Zumbi. Eu não sei se alguém já viu essa revista da Nintendo Power. Ah, e aí vamos dar continuidade ao trailer aqui. Parece que vai ter sim um pre-bought. Espero que não fique somente no modo arcade, cara. Espero que também tenha nos outros modos. Ah, o Shunei é o mesmo dobrador do 14, embora muitos pensaram que era um outro dobrador, mas é o mesmo sim. A card de Ohara é o mesmo, só que ele amadureceu. E também foi em 2016 que o personagem surgiu já até em 2021. Agora deve ter dado aquela amadurecida também. Tanto o dublador amadureceu quanto o personagem. Aí está dando esses combos aqui. Esse foi um golpe de comando, se eu estou ver dado. Isso provavelmente deve ter sido um agarrão que ele deu. Cara, o visual do Shunei mudou muito, cara. Não em questão de... Porque é praticamente o ponto C e o ponto B, mas os detalhes, cara. Agora dá para ver muitos detalhes. Não que o COF-14 tenha sido ruim, mas estiveram preguiça de fazer as coisas. E eu vendo essa foto, olha o zíper. Dá para ver o zíper na capa, bem feito. O fone também está bem mais feito em relação ao X-14. O visual é igual, mas os detalhes, cara. Está muito detalhe. Tomara que venha para melhor. Essa parte aqui, que ele dá o golpe. Cara, o fogo pode não ser aquela maravilha toda. Mas está 80% melhor do X-14. O X-14 parecia até aqueles golpes de energia. Aqui dá para ver que parece um fogo. E ele teve um treinamento. Ele treinou o próprio Shunei após o término do Shunei. Ele tem quantos treinados pesados para poder encontrar suas habilidades. Deu para ver que está tendo um capricho com o jogo, que não está sendo feito as coxas. Não dá para ver. E é tanto a luz quanto os golpes estão mais precisos. Esse golpe ele tinha no X-14, se eu não me engano. Ele joga para o alto. Parece que ele vai dar o clímax. Parece que é diferente o clímax dele em relação ao X-14. Só vamos ter certeza quando a gente tiver com o jogo em mão ou mostrar o clímax completo. Cara, o rosto dele está bem feito. Os olhos, cara. Dá para ver a pupila dele. Dá para ver, cara. As coisas direito. E agora percebendo a sobrancelha não é da mesma cor que o cabelo. Talvez ele seja tipo o Ken dos Trish Fighter. O Ken, que não sabe, ele pinta o cabelo. O cabelo do Ken, originalmente, ele é preto. Ele que pinta de loiro. E ele é 3 quartos japonês. Porque a família dele de par de manhã é 100% japonesa. E uma parte da família do pai é japonesa. Não toda. Estou indo dizer 50%. Ou seja, ele é 3 quartos japonês. 75% para ser mais exato. Mas é americano. Mas é o Ken. Eu estou achando que tanto essa parte vermelha e azul do KOF-15, da Loro, pode ser referenciada ao poder do Shunei, cara. Acho que vocês estão vendo, né? Não vai ser mais Team China ou Team China. Provavelmente porque o Tung Fu, o Rui, falou que provavelmente ele vai ficar fora da luta. Provavelmente vai ser o Meiteng Kun, Shunei e mais um. E agora todo mundo já sabe, né? Mas eu, quando eu vi tanto o treino do Meiteng Kun e do Shunei, eu fiquei na dúvida quem seria o terceiro mesmo. Embora alguns trailers, posso dizer, o primeiro trailer, tinha dado algumas dicas e algumas pistas quem seria o terceiro mesmo. Então me caiu a ficha totalmente 100% quando eu vi. Mas embora eu ainda tinha minhas dúvidas. Provavelmente eu já sabia que um certo personagem não seria. Um ou outro eu fiquei na dúvida e um eu achei que podia ter quase certeza que vai ser o terceiro trailer de personagem que eu vou falar. Sobre o porquê eu achei que ele poderia ser esse personagem em quais as pistas foram dadas. Toda semana quebrando toda a expectativa. Nem toda, né? Porque isso ia ser fato, né? Que ia sair do Shunei porque ele era o protagonista. Provavelmente o próximo vai ser do Meiteng Kun. Toda semana, né? Toda semana vai sair. Como eu tinha falado, se for mais de 5 personagens, tem que botar pelo menos 2, 3 por semana pra dar. Porque se quer lançar em 2021, né? Fique ligando na próxima semana pra mais informações. E aí, se for pra lançar, lança 2 vezes por semana. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou me despedir por aqui. Foi bem curto mesmo a análise. Então, caca. O vídeo do Velberan, que ainda vou assistir. A história da Saga Lógica eu também já assisti. Caraca! Até vi do Velberan Ah, e também tem um daqui também, que é o Sabãozinho. Tem um Sabãozinho aqui. Um outro canal que eu também tenho acompanhado também. Ultimamente, que é esse vídeo aqui da Saga Lógica eu ainda vou ver. Eu vou me despedir por aqui. Beleza, então. Valeu, falou e até mais. Fui, tchau!